Bom, de Umbanda, seus minutos diários de conhecimento, meu nome é Adélio de Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Vamos ver se eu consigo pegar aqui, ó. É uma pergunta bem bacana, Leonel de Iemanjá. Sereias na Umbanda? Sim, existem muitos terreiros que usam encantados em suas manifestações e até mesmo alguns terreiros que quando tocados, que quando toca-se para Iemanjá, não vem a orixá menor ou a orixá ou falangeiros de Iemanjá. Na verdade, vem sereias, que seriam os representantes que poderíamos falar falangeiros. Eu coloco falangeiro como caboclos daquela linha. Portanto, tem alguns terreiros que quando toca para Iemanjá, nós temos a presença de sereias. Sabe quando você está na praia ou quando você está em um terreiro e tem um filho de santo ou uma filha de santo, como se estivesse nadando como um golfinho ou sentado ou sentada, se banhando com aqueles cânticos do... Não é assim, tem que estar incorporado para fazer... Ou assim, como se estivesse nadando. Essas são sereias. Quando a gente tem trabalho na praia e juntam muitos terreiros, alguns ficam até de olho para não sair nadando. Porque se você está nessa vibração, está com uma sereia manifestada, se jogar na água ali, ela vai que vai e está incorporado. Então, se você precisar ter muito cuidado, segurar para não ir embora mesmo. Tá bom? Então, por isso que a gente fica de olho. Ah, isso aí é mistificação, não sei o quê. Então, eu estou relatando fatos, tá? Fatos que acontecem. E nós temos, quem tem olhos para ver, verifica a manifestação de uma sereia ou de uma energia aquática muito forte. Então, sim, existe a manifestação de sereias em alguns terreiros, não em todos. Por exemplo, aqui no Templo Sete Montanhas do Brasil, no método montanhense, quando toca para Iemanjá, vem as representantes de Iemanjá, orixá menor, que nós chamamos, ou orixá pessoal. O orixá maior é aquele que mantém tudo que está no universo, até o plano fatoral, é a própria face de Deus manifestado fora dele. Fora e dentro não quer dizer muito, porque Deus é tudo, né? É uma forma de dizer, tá? É uma figura de linguagem. Pode-se dizer assim, tá? É para a gente entender. Mas não é esse orixá que se manifesta. É um orixá pessoal, ou seja, é basicamente um representante daquela energia que em uma dimensão específica está diretamente ligado a este filho de santo e ali, quando toca-se para Iemanjá, ele se apresenta, ele se manifesta, ou ele incorpora. A manifestação do orixá, do filho de santo, é outra coisa. Tem um vídeo que eu vou tentar colocar aqui, manifestação e incorporação, as diferenças disso. Então, sereias presentes nos terreiros... Agora, igual ao mestre Oda, né? Terreiros estão presentes com sereias assim, ao toque de Iemanjá como representantes em alguns momentos. Ok? Te espero no nosso próximo vídeo. Muito obrigado pela sua contribuição, pela tua pergunta. Vamos às próximas, nos próximos vídeos. Fica sempre esperto nas lives que eu abro, para que a sua pergunta seja devidamente respondida ou entre em aderdesimões.com.br e faça a sua pergunta através do meu WhatsApp. Tem um botãozinho ali no canto direito que te leva ao meu WhatsApp. Até a próxima e tchau! 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 Tchau!